Essa é a história de um presidente novo que sem nada na cabeça Quanto mais essa cachola anda dizendo por aí que é o tal E tem o pensamento velho, seu presente não dá futuro O seu papo é furado, seus amigos são caçados Mas assim mesmo ele fica, eu sou o tal Menino louco Essa é a história de um presidente novo que sem nada Quanto mais essa cachola anda dizendo por aí que é o tal Tal, 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 tal Taurota tem o pensamento velho, seu presente não dá futuro O seu papo é furado, seus amigos são caçados Mas assim mesmo ele fica, eu sou o tal Ele chega com seu plano cansado, desajeitado Querendo saber se alguém nele votou Sua turma logo responde, ele fica empolgado É, sabe quem que votou em você? Sabe quem que votou em você? Sabe quem que votou em você? Ninguém Sabe quem que votou em você? Mais uma vez Sabe quem que votou em você? Quem é essa pessoa que votou em você? Ninguém Amém.